Oi, migues! Está começando mais um vídeo por aqui e o tema de hoje é looks de final de ano. Vocês pediram e eu estou aqui para atender. Vem comigo que é sucesso! Menina, atenção que eu vou mostrar no vídeo de hoje looks maravilhosos para você arrasar no final de ano, Natal, Réveillon e atenção que tem cupom de desconto. Todas as peças do vídeo de hoje são da Loft Style. O link está aqui, um por um, na descrição do vídeo. E se você usar o meu cupom de desconto, CAMILAH, tudo em letra maiúscula, lá no final da compra, você tem 10% de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil. Vamos embora! Eu vou começar com o look número 1, que é o macacão vermelho, que por sinal é esse que eu estou usando aqui agora, que é a cara dona. Natal? Eu não sei vocês, mas eu amo passar o Natal de vermelho, para já entrando no clima natalino. É o Papai Noel ali, todo mundo de vermelhinho. E esse macacão não só veste muito bem, deixa tudo no lugar, ele fecha atrás, ele tem um zíper atrás e ele fecha aqui em cima, então ele fica bem certinho no corpo, como também é uma opção que a gente usa no Natal, mas usa tranquilamente depois que passar as festas de fim de ano. Look número 2, um conjunto, saia longa, blusa ombro a ombro, tudo branco, maravilhoso, e eu juntei ainda com essa bolsa de palha, que eu já falei para vocês, bolsa de palha dá para usar na praia e também dá para usar na cidade. Esse look, migues, eu pensei para uma pessoa que vai passar o réveillon na cidade, mas quer esse toque um pouco mais com cara de férias de verão. Também é um conjunto que você vai usar tranquilamente aí no seu réveillon e você pode depois desmembrar, usar essa saia longa com a blusa que você já tem em casa, usar essa parte de cima com a calça jeans, fazer mil combinações aí. Look número 3, um vestido com a cara do réveillon na praia. Você vai passar aquele réveillon pé na areia, pulando ondinhas, mentalizando coisas boas para 2021? Você quer um look com cara de praia? Esse é o seu visual prontito, migues. É um vestido que tem um trabalho de renda, principalmente nessa região da manga e da barra do vestido. Você pode combinar com uma rasteirinha para você ficar bem confortável nesse ambiente da praia, mas você também poderia usar com uma sandália anabela na cidade tranquilamente. Look número 4, esse eu vou falar para vocês que eu estou apaixonada, já está na minha mala para viagem de final de ano. É um conjunto listrado, ele parece vestido, mas é um conjunto, tá? Uma saia ampla de cintura alta e um top que tem essa amarração central. Esse top, migues, ele vem assim, retangular, com essa faixinha que você amarra aqui e prende no pescoço. Essa combinação de cores vermelho, branco e azul remete ao neve, remete às férias de final de ano, praia, mar. E você poderia usar, por exemplo, para almoçar, um lugar que você tenha assim, a vista para o mar, que você fique fresquinha e ainda assim super elegante. Look número 5, vestido ombro a ombro, fúcsia. Essa cor está maravilhosa, vibrante, feminina, está a cara do verão 2021. Por sinal, os tons de rosa estão super em alta. E esse decote ombro a ombro eu sou fã, porque eu acho que deixa a gente bem elegante, feminina, mas não fica aquele sexy excessivo, sabe? Não é aquele decote umbigal, né? É um decote na medida ali, dá pra ver aqui só saboneteiras, eu gosto bastante. Camila, o que é que eu faço pra essa parte de cima não subir? Amigos, você vai ter que comprar um vestido com bom elástico, como é o caso desse meu aí. Ele tem um elástico que ele segura aqui. Claro, se você for fazer assim, prender o cabelo, ele vai sair do lugar. Mas como o elástico é bom, de uma maneira geral, você não vai mexer e ficar com esse ombro incômodo. Outra coisa importante, eu sempre uso esse tipo de vestido com aquele sutiã tomara que caia, justamente pra não ter a alça e deixar essa parte aqui do colo livre. Look número 6, pensei numa opção para um almoço pós-natal, aquela época ali entre o dia 24 e o dia 30, que a gente tem um almoço com algumas pessoas da família, a gente quer estar arrumadinha, mas lembrando sempre que tem que estar fresquinha, porque é um calor danado. Uma saia mostarda, eu amo essa saia, gente, ela é super elegante. Tem esses botões na frente e aí eu combinei com uma blusa ombro a ombro branquinha. Eu adoro a combinação do mostarda com o branco. Aqui, de novo, tem essa proposta do ombro a ombro, como o vestido anterior. E dá também pra você usar, óbvio, essa blusa com a calça jeans, essa saia aí, você poderia colocar uma camiseta e uma jaquetinha se você quiser. Opção é o que não falta, mas essa combinação eu achei super verão e super arrumadinha. Look número 7 é um conjunto floral com fundo branco. Super chique, separei essa opção pra quem gosta de passar Réveillon de branco, mas não todo de branco, que é um pouco de estampa floral coloridona, que tem super a ver com o verão 2021. Aqui eu separei essa opção pra quem vai passar um Réveillon na cidade, de repente quer colocar um salto alto, tá afim de usar um pouco de estampa, mas ainda assim quer manter o fundo branco do Réveillon. Look número 8, macacão branco com essa faixa maravilhosa, que é um cinto que vem junto do macacão. Migs, vocês sabem que eu sou fã de macacão. Comecei esse vídeo mostrando o vermelho, mas esse branco ele tá show de bola. Eu usaria tranquilamente para a noite do Réveillon, colocaria acessórios aí metalizados, mas pensa bem comigo, depois você pode usar pra trabalhar, você pode colocar um kimono estampado por cima e usar pra um almoço de domingo. Ele é chiquérrimo. Outra coisa que eu gosto muito é que ele é afunilado na barra, então você não precisa se preocupar em fazer essa barra, você já compra ele, já bota aí ó, ou sua sandalinha rasteira, ou seu salto alto e você tá pronta. Opção número 9, um macacão rosa de alcinha também. Camila, assim como você, eu sou fã de macacão, quero usar uma opção fresquinha para a noite de Natal, ou para essas confraternizações aí de final de ano, porém eu quero uma opção com cor. Então esse rosa é pra você, você que já se imaginou aí usando com salto alto, ou com sua rasteirinha também. Migs, macacão, não tem erro. Aquela peça pronta que você vestiu, pensou só na bolsa e ó, vai-se embora. Look 10, é aquele vestido esvoaçante, bem magnânima, bem cara de dona do PIB. Esse look, tanto dá pra você ir na noite de Natal, quanto também pra você almoçar no dia 25, vai que você vai na casa da sua sogra, tem que tá mais chique. Ele tem esses dois laços aqui em cima do ombro, tem um decote na medida, não é um decote muito profundo. E ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é um tecido bem vaporoso. Por quê? Eu acho legal porque não esquenta muito, e é bacana também, migos, porque a gente tem essa coisa um pouco mais feminina pro visual. O vestido justo, colado, é sempre uma ótima opção pra você ficar sexy. Mas o vestido esvoaçante, traz aquele glamour a mais, que as festas de final de ano pedem. Extra! Look para fechar o vídeo de hoje, seriam só 10, mas eu trouxe mais um porque eu não me aguento. É um macacão amarelo, que eu já usei, já mostrei pra vocês, até já gravei vídeo aqui no canal com ele. Mas eu não quero deixar ele de fora, porque, gente, eu visto esse macacão. Pra qualquer lugar que eu vou, o pessoal me para pra perguntar de onde é. Ele realmente é uma peça que veste muito bem. Ele tem esses botões na frente. Então, amigas que estão amamentando, sempre me perguntam, ah, ele abre na frente? Posso amamentar com ele? Pode! É ótimo, porque ele abre até o final, inclusive. Então eu acho que é uma opção pras mamães que estão amamentando e querem ficar chiques aí no final do ano. Migos, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esquece, todas as peças estão aqui na descrição. E se você usar o meu cupom CAMILAH você tem 10% de desconto mais frete grátis. Até a próxima! Feliz Natal e um feliz ano novo. Fui!